Acordei de manhã Se me deito na cama eu sinto seu cheiro que posso fazer Eu juro eu estou tentando, mas acho que não dá Não pode o tempo passar Vou ficar te esperando, eu teitei, não consigo, não dá pra esquecer Alta som do relógio do lado da cama me lembra você Por favor suas coisas, volte aqui pra buscar E se der minha ajuda, leva junto a saudade que todas as noites sinto de você Leva a cama o relógio, seu criando o mudo, também a TV Leva tudo eu não ligo, pois o que me importava eu não posso mais ter Tá difícil demais Pois fui eu que fiquei e quando faço amor acho que é com você Se me deito na cama eu sinto seu cheiro que posso fazer Eu juro eu estou tentando, mas acho que não dá Não pode o tempo passar Vou ficar te esperando, eu teitei, não consigo, não dá pra esquecer Alta som do relógio do lado da cama me lembra você Por favor suas coisas, volte aqui pra buscar E se der minha ajuda, leva junto a saudade que todas as noites sinto de você Leva a cama o relógio, seu criando o mudo, também a TV Leva tudo eu não ligo, pois o que me importava eu não posso mais ter Não pode o tempo passar Vou ficar te esperando, eu teitei, não consigo, não dá pra esquecer Alta som do relógio do lado da cama me lembra você Por favor suas coisas, volte aqui pra buscar E se der minha ajuda, leva junto a saudade que todas as noites sinto de você Leva a cama o relógio, seu cria do mudo, também a TV Leva tudo eu não ligo, pois o que me importava eu não posso mais ter